Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal FTM Esportes e família, lembrando vocês que meu nome é Richard, meu nome é Libertadores, esquece, dia 27, família, ó já já, hein? Caraca, o coração já tá mil, hein? Nossa, calma, o coração, tá chegando, tá chegando, tá chegando, iota, iota, lembrando vocês que temos conteúdos todos os dias para milhar, às meio-dia e às 8 horas, família, de segunda a segunda, mano, de segunda a segunda sai vídeo para vocês, então, cara, vai lá, ativa o sininho, que é muito importante para vocês receberem todos esses conteúdos que a gente posta, e também as lives, família, as lives, família, que saem todos os dias, às 8 horas da noite, mano, live, time dos inscritos, cara, nós criamos um jogador para vocês, velho, para vocês lá e verem jogar com seus jogadores, e ó, só fala uma coisa, e o RD Saguirão é o melhor jogador do time? Ah, não sei não, falam deles, só mais o JP Rose, esquece, não, mano, ó, Guadalheiras, um tal de sede, mano, só pelo moleque bão, ó, Murilo, Iodazin, o Laranjeiras, que é chato pra caramba, temos o Xu também, rapaziada, que é um ótimo jogador, mano, só o moleque bão, vocês assistam lá, que é muito top a nossas lives, família, pelo amor de Deus, tem o Guigo também, mercenário, não vou esquecer o Guigo, né, mano, rapaziada, olha só, sem fugir muito do vídeo, mano, o cara, tipo assim, a gente acabou de começar a mão de carreira, comecei a renovar, ele pediu o salário mais caro do clube, e ele tinha acabado de subir da base, o cara é um mercenáriozinho desde sempre, tem o goleiro, o mão de alface, né, que é o Maurício, que eu sou, o Maurício, não, é o Marcos, rapaziada, o Marcos Silva, que é o mão de alface, nunca vi, mas tudo bem, mas quando parta contra o Mano, ele até joga melhor, né, é, até joga melhor do que eu vi, com o RD ele começa a agarrar bem o Marcos Silva, porque eu, mano, mas transforma o time, jogou o jogador, jogou muito bem. Amira, no vídeo de hoje, vamos estar falando, família, sobre os 5 jogadores com maior valor de mercado dessa final da Libertadores, cara, ó, só dinheiro, só pechincha, é, é lógico, eu e o João Pedro somos os jogadores mais valiosos do mundo, entendeu, cada um custa 300 bilhões aí, fé, não, mentira, 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 10 milhões você compra a nós, esquece, não dá 10 milhões na minha mão, fi, que o pai já joga, você tá vendendo fácil assim em você mesmo? 10 milhões, tem muita grana, né, então, bora lá pro vídeo, bora lá, família. Começando o nosso vídeo, família, e um dos jogadores mais valiosos aí, família, é o jogador do Palmeiras na quinta colocação, que é o Gabriel Menino, família, mano, já joga muito, mano, lateral direito, meia direita, ponto direito, ele joga em todas as posições na direita, rapaziada, é um ótimo lateral, e o valor de mercado dele, rapaziada, é de aproximadamente 14 milhões de euros, é muita grana, hein, dá quase 89 milhões de reais. Hum, família, ele é caro, tem um futebol surpreendente, ele é um grande jogador, e não é à toa, mano, que já surpreendeu, já despertou olhares de clubes grandiosos. Sim, rapaziada, o Ajax já tava de olho nele, o Chelsea também, mano. Já pensou ele, jogar num clube desse, cara? Jogar junto com o Antônio, no Ajax? Jogar junto com o João Regina. Nossa, meu Deus, cantezada, nossa, mano, é do creco, ele é jogar demais, mano, mano. Gabriel Menino é um ótimo jogador, família, e ele é uma das promessas do futebol brasileiro. Dinheiro, dinheiro, você compra ele. Pode, né, dinheiro, que também é crefiz aí, patrocina bem, viu? Mas, família, ele é uma das joias do futebol brasileiro, ele promete muito, rapaziada, provavelmente, nas próximas temporadas, ele vai pra um clube europeu, rapaziada, que é o básico, né, que o jogador se destaca aqui no Brasil, ele vai pro futebol europeu, não tem como. Ah, faz, bem demais, família. E o outro jogador da nossa lista, família, é um jogador que é reserva, é aquele reserva de luxo. Mas eu sei que você queria ter ele no seu time. Com certeza eu queria ter ele no meu time. Mano, eu dou a 10 e faixa pra ele no meu time, cara. Você viu que você me chorou? Chorador do caramba? Não, eu queria dar 10 e faixa pra ele, mano, nós pagava tudo, mano, papo reto, nós demitia até, não, o Marinho não, mas eu demiti aí o Sanche, lá você vai ser rebaixado pra Série B, lá você não vai disputar Libertadores, lá você não vai disputar Mundial de Clubes, você não vai ter uma oportunidade de ir pra fora do Brasil, você nunca vai ser o Pelé. Ah, porra, novidade, é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo ser o Pelé, nunca vai existir. Mas é bom. Não, não vai, não vai. O Cristiano Ronaldo não consegue jogar 3 Copas do Mundo e ganhar, entendeu? Tem como, né, rapaziada? Tem como, né, rapaziada? Tem como, né, rapaziada? Nossa, mano. Que o João Pedro não vai chorar se ele fizer isso, vai. Eu vou falar, caraca, João Pedro, cala a boca. Não, mas não tem como, o Cristiano Ronaldo já disputou umas 5 Copas do Mundo e não deu nenhum. Mas se ele ganhar as próximas 3 que ele disputava? Não vai, mano. Aí você tá com 60 anos nas costas, aí não tem como, né, mano? É, tem um jogador no Japão, lá nas Coreias Bravas, lá, que ele já com 40 e poucos anos, filho. É, também, é o Miura, mano, Miura. Você tem 53 anos, mano, o cara joga ainda, mano. Ele já jogou 2 anos em Miura, você acredita? É, vamos lá, esquece. Mas o jogador que eu estou falando aqui, rapaziada, que eu queria no meu time, estou falando aí do atacante Pedro, rapaziada, reserva de luxo aí do Gabigol. Mano, um centravante de verdade, que pelo amor de Deus, mano, ele tem uma finalização apuradíssima. Tudo bem que não brilou muito bem, mas o pivô e a batida na bola, rapaziada, é diferenciada e os chutes acrobáticos, rapaziada, mano, ele tem um chute de calcanhar, se pá, ele vira bike, mano, é um centravante, camisa 9 mesmo, e é um jogador, mano, que pode pintar na seleção brasileira também. Se ele jogar alguns jogos aí, mano, vai, vai, abre o olho, abre o olho aí, Gabigol. E família, como o Júlio estava falando, ele não é só reserva de luxo do Gabigol, mano, é reserva de luxo do Renato Cataloto, que tem ele nas mãos ali, tá ligado? Que pode servir. E, mano, cara, é bem demais, e como o Júlio falou, família, fora da área, o Pedro não é nada. Quando você colocou ele ali, dentro da área, ele é que nem atacante de quadra, pai. Sim. Pivôzão, acabou. Dominou, papai. Ele gira pra qualquer lado, com uma liberdade surreal, e faz o gol, pai. E provavelmente, o Pedro, rapaziada, vai ganhar a titularidade, né, do Flamengo, por quê? Porque o Gabigol, né, saiu algumas fotos aí, né, com a filha do treinador, 3 horas da manhã. Pra que isso, cara? Ele é artiveiro dentro e fora de campo, mano. Tá ligado? É, mas a tal porta-lupe lá é bonita. Como maravilha, então? Que mulher. Que mulher, mano. Mas tirando isso, rapaziada. Eu não sei mais bonito que elas, mas... Gatinho demais, mano. É foda, mano. Mano, tem que parar de ser gato. Mano, que nem adianta você gostar de uma pessoa que não vai te ir, né? Não é nada. Pois é, eu ouço, rapaziada. Mas falando em assunto futebol, rapaziada, o Pedro tem um valor de mercado também empatado aí, mano, com o Gabriel Menino, do valor de mercado de 14 milhões de euros. Baratinho, baratinho. 14 contos. 89 milhões de reales. É grande. É. Na Fiorentina não rendeu muito, rapaziada, mas no Fluminense e no Flamengo ele joga demais, mesmo sendo reserva do Flamengo. Mano, o Fluminense era general, pai. Ele era top demais. Abriá-las. Abriá-las foi o próximo jogador. Bora de guarda. E o outro jogador da nossa lista, família, é o Gabriel Verão. Destaque, hein, rapaziada. Jogador de apenas 19 anos, do Palmeiras. Vem jogando muito, rapaziada. Muito mesmo. Porque, mano, o Gabriel Verão é um ótimo jogador, rapaziada. Só que tá vendo com algumas lesões bestas aí. Mas, rapaziada, ele tem apenas 19 anos. Ele tem um valor de mercado de jogador grande, rapaziada. Jogador craque. Ele tem um valor de mercado aí de 16 milhões de euros. Que dá aproximadamente 102 milhões de reais. Reais. É, meu brother. É pouca coisa, né? 19 anos, você vale 102 milhões de reais. Eu me vendi por 10 no vídeo anterior que vai sair do canal. Mano, pelo menos um cinquinha ele leva pra ele. É muita coisa, rapaziada. É, família, mas ele é muito bom. Não, ele é muito bom, rapaziada. Se destacou aí no Mundial, família, da seleção de base da seleção brasileira. Foi o melhor jogador do Mundial, rapaziada. Jogando muito. Se destacou muito. Mano, eleito o melhor jogador. Foi um dos artilheiros do campeonato. Chamou muita atenção. Só que o Palmeiras não é bom nem nada. Renovou o seu contrato. E agora tá seguro no Palmeiras por enquanto, né? Que se aparecer o clube europeu, leva, tá? Então, né? Não, o clube europeu se oferecer... Mano, porque 16 milhões de euros pra um clube europeu é preço de banana, né? É sobre isso. E tá tudo bem o valor de mercado do Gabriel Verão. É, tá tudo bem. É, aí o Palmeiras também... Não está nada bem, mano. Não está nada bem. Nada bem. O Palmeiras se chora, mano. É, mano. Mano, porque, pô, o Gabriel Verão... Pensa, o Gabriel Verão começar a jogar muito, muito mesmo. E o Dudu também, enfim, o Palmeiras vai endudar. É, o Dudu pá, tem o pá aí na final da Libertadores pra ver se você... É, vamos ver, né? Se o Dudu pá vai conseguir decidir ou você vai ser um baby-go, né? Cheirar? 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 Tomara que você cheirar, né? É, tomara. Cheirinho, né? É, o Palmeiras. É, o Palmeiras sentiu o cheirinho. Cheirinho? Aquelas nari, né? De porco deles lá viram. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Como frota os palmeireiros, agora... Alô, Guilherme, lá na Viraz. Obrigado, olha o coração, né, meu pai? Não, tem o Natão Felipe também. Esqueci que eu estou confrontando com os melhores. É, rapaziada, desescrita aí. Vamos ver, vamos ver. Quem ri por último, ri melhor. Você sabe disso, né, rapaziada? Vamos esperar o tempo chegar. E o segundo jogador da nossa lista, família, é o Jordi de Arrascaeta. Falei bem, né? Caramba. Jordi de Arrascaeta. Agora você falou bem conforme o valor de mercado dele, né? Não, rapaziada. Jogador de 27 anos, que joga muito. Camisa 10 da seleção uruguaia. Mas só? Só? Só 27 anos. Você achou que o Arrascaeta tinha quantos anos? Mano, já tinha uns 32, biado. Na moral. Mentira. 27 anos, rapaziada. Mano, você tem 27 anos, só astronauta, pai. Sério, eu tenho 27 anos. Nossa, o maneiro é novo, o maneiro já tá bom, né? Tá acabadinho, né? Não, mas ele é bem, pai. E como ele custa? Ah, rapaziada. O valor de mercado dele é de aproximadamente 18 milhões de euros. É muita grana, né, cria? Pelo amor de Deus. Mano, já dá mais de 110 milhões de reais. Mano, Arrascaeta, joga muito. É, tá acabadinho, filho. Tá acabado, hein? Acabado, tô eu. Cê é louco, rapaziada. Além de bonito, ele joga muita bola, família. E é um destaque do Flamengo. O Flamengo sente muita falta dele, rapaziada. Não sente tanto agora, né? Porque o Incha é o quanto a fez, que é esse. Tá jogando muito. Mas, nos últimos anos aí, rapaziada, sentiu muita falta da Arrascaeta. Quando, não, perdia por lesão, né? Deu um tom de Andréas Pereira aqui aí, né? Durante esses dias aí, né? Meteu um gol... Um gol... 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 Gol laço, né? Gol baria, né? Pesada. Pô, ó Diego. É, o Michael é um jogador que é a cara do Renato. Que isso? Para a reação do Diego, ó. Diego. É, Diego. Não, esconde o pescoço. Esconde o pescoço. Tá dando? Tô jogando com o Diego Rivas, é assim, ó. Eu só vi o Rossi... Morrendo. Sabe o que eu lembrei? Do Simpson, pai. O Romer com o Bart Simpson. Rapaziada. Ó, mano. Andréas, eu tô se misturando bem ou é o Rascaeta, tá? Tá. Se fosse tempos atrás, rapaziada, com certeza eu senti muita falta da Rascaeta, mano. Mas como que tem o Andrés agora? E tem também o Michael, quando ele tá fez... E tem o exterminador de pescoço, tá vendo? Mano, família, se você não for jogar... Se vocês que forem jogador profissional, joga assim com o Diego Rivas. Ficou dar com o pescoço. Fica assim, viu? Tá ligado. Tá ligado, rapaziada. Se você não tiver pescoço, melhor ainda. É. What? Vai, rapaziada. Vai que não. Vai que não. Vai que não, né, rapaziada. E o último jogador da nossa lista, família, foi um dos melhores jogadores das últimas Libertadores aí, família. Foi decisivo por Flamengo na final da temporada de 2019, ganhando o título por 2x1 em cima do River Plate, mano, jogando muito. Estão falando aí, família, do Gabigol, nosso cantor, nosso trap star aí, né, mano? É, ele que é cantor, ele que é atacante, ele que é odiado pelos técnicos. É, nunca vi, mano. Porque o Gabigol também é argentino, né? Ele que é polêmico. Mano, o Gabigol envolve tudo e deve envolver também uma grana preta pra tirar ele do caminho. Não, pelo amor de Deus, rapaziada, o valor de mercado dele é de aproximadamente 26 milhões, 26 milhões de euros. Mas sim, vou só lembrar uma coisa pra vocês. Voltem alguns segundos atrás, qual era o segundo jogador da nossa lista, que era o Jorge Adelascaeta, família, que custava 18 milhões. 26. Olha o salto de valor, pai. É muita grana, rapaziada. O Gabigol tá muito acima do futebol brasileiro. Por mais que, pô, tem 25 anos, pá. O Flamengo, pô, você acha, 25 anos, acabou de atingir uma marca impressionante pelo Flamengo, que foi a marca de 100 gols, tá ligado? Mano, você acha que o Flamengo vai liberar qualquer coisinha? É, não vai, né, rapaz? E ainda tem time que paga por ele esse valor, cara. Eu acho que tem, mano. Vamos pensar, mano. Não, mas aí você pensa, querido. Você acha que ele vai querer... Algo de 150 milhões de reais, mano. Não, mas você acha que algum clube da Europa vai querer, tipo, grande? Não, vai vir um Everton da vida e pagar esse salário, porque eles conseguem comprar. Porque o Everton é decisivo, né? Do Everton. Será? O Everton da Premier. Não sentia essa paga. Não, o Shakespeare, o Newcastle. O Newcastle, talvez. Entendeu? Pode que entregui. Porque, família, o Flamengo comprou o Gabigol por 20 milhões de euros na época. Ixi, só rendeu 6 milhões? Só 6 milhões. Toda esse futebol dele só rendeu 6 milhões? Sim, sim. 6 milhões, cara. Pra você ter ideia. Porque é internacional, né, rapaziada? Ia voltar o Gabigol, tava à procura de um novo clube pra ele. Só que aí veio o Flamengo, mano, deu 20 milhões pra ele, ó. Então, 20 milhões aí, nós traz o Gabigol. E o Gabigol tá valendo 6. Só que eu falo 6 milhões pra ele. Lógico que 6 milhões é muito dinheiro, tá ligado? Logo mais pro futebol e logo mais pra realidade de muitas pessoas do mundo. Mas, mano, 6 milhões pelo futebol. Que o Gabigol tá demonstrando desde 2019 pra cá, que foi o ano que ele chegou no Flamengo. Sim, mano. Pô, campeão de Libertadores, campeão de Brasileirão, artilheiro, melhor jogador. Copa do Brasil, Supercopa. Tá ligado? Muita coisa, cara. É muita coisa, mano. Mas é porque o futebol brasileiro é desvalorizado. É. Vai o Gabigol ir pra um clube da Europa, ele vai valer 50. E ao mesmo tempo que também é valorizado. Mano, é uma loucura que sorte. Pois é, mano. Atravessa o oceano, o cara vale 50 milhões. Sim. Qualquer um. Sim. É isso, família. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já ouviu de encarazamento. Pra você deixar o dinheiro. Pra você deixar o dinheiro. Não é que também é dinheiro, né? Se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem o conteúdo. Deixa o dinheiro. Opa. Não. O que é esse dinheiro? Deixa o like aí. Você tá muito mercenário, hein? Tá igual o Gui, hein? Aí, rapaziada. Então é isso, família. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Valeu.